Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda Viva Crebréu. Eu sou Leandro Cafes e está no ar mais um Crebréu Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tibuíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. O áudio fala, Chris Brown, Just Dance. O áudio fala, Chris Brown singing Live Look at CB's voice, C. Press the like button. And let's pass the video now Nation team breezy. When the music cuts out and Chris Brown sings acapella, I can't explain the feeling of hearing that voice. Chris Brown you touch the soul. Chris Brown is a complete singer and artist. I really like to hear Chris singing Live. Breezy's voice touches the soul of Team Breezy. Did you enjoy listening to Chris Brown singing Live? Leave your answer in the comment below. CB Mania bringing the best content from Chris Brown 24 hours a day. Love for the legend. How good it is to be Team Breezy. A fan of this living legend Chris Brown. Proud to be a fan. Team Breezy forever. Faça a estreia do novo áudio do Clebral. O 11 em 11. Vamos Team Breezy? Vamos! Outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda da vida do Clebral. Os melhores conteúdos sobre o lendário do Clebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy. É a minha fé em Deus que me mantém de pé. E ela não deixará nada me abalar. Tchau! Tchau! E aí 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 E aí